A família é um produto do nosso sistema social, é uma consequência da nossa cultura. Por mais que hoje em dia tenhamos esse conceito da família tradicional, ou seja, a família composta por pai, mãe e filhos, esse conceito não é imutável e na verdade ele sempre esteve em constante mudança. Ainda na pré-história, por exemplo, onde o ser humano estava na sua forma mais crua, de ética e moral, mais próximo de seus instintos e mais distante de todos esses conceitos do mundo moderno, em alguns grupos a família era toda a tribo, se praticava a aloparentalidade. A aloparentalidade acontece quando um indivíduo cuida de um filhote que não é seu, que não tem nenhum laço de sangue consigo. Quando todos os membros da tribo se tornavam responsáveis por todas as crianças, a taxa de sobrevivência infantil aumentava. E isso fica mais interessante ainda quando colocamos nossas lentes sobre as tribos onde não existia monogamia, onde as relações sexuais eram grupais. Aqui, a paternidade individual não existia, afinal de contas, como as relações eram poligâmicas, era impossível saber quem era o pai de fulano. Então, todos os adultos, os homens adultos da tribo, eram os pais de todas as crianças. O único laço reconhecido era o da mãe, porque aí sim era possível observar. Fulano nasceu de cicrana. E, enfim, ao longo da história nós vamos ter vários e vários exemplos de famílias com estruturas completamente diferentes. Famílias incestuosas, famílias que se juntam com outras famílias para se ajudarem na agricultura, formando uma família só, famílias poligâmicas de um homem casado com várias mulheres, famílias escolhidas, famílias formadas por um grupo de amigos que foram abandonados por suas famílias sanguíneas, abandonados ou rejeitados por algum motivo. Família Esse termo, para a maioria das pessoas, remete a lar, uma zona de conforto, um núcleo de indivíduos que se amam, da qual fazem parte. Mas, para outra parcela de pessoas, não. Família não tem nada a ver com nada de bom. Em alguns casos, a família pode vir a ser a causa de todas as angústias, dores, medos, ansiedades, problemas, traumas de alguém. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Covil e eu espero que seja tudo bem com cada um de vocês. Sintam-se convidados a nos seguir no Instagram e no TikTok, ocovil.canal. No vídeo de hoje, iremos abordar o terror familiar. Eu ouso dizer que o conceito de família e lar formam o lugar seguro, a zona de conforto da maioria das pessoas do mundo. O propósito de vida de muitas pessoas, inclusive, é a família. Mas e quando esse lugar não existe? E quando, completamente ao contrário, alguém tem uma família tão distorcida, tão problemática, tão preconceituosa, tão rancorosa, tão narcisista, a ponto de, na verdade, se tornar um problema. E o que deveria ser o maior tesouro, se torna a maior desgraça. Ari Aster é um cineasta atual muito conceitual. Os filmes de Ari Aster têm o seu terror focado quase completamente em dramas familiares. É incrível como o motor principal de todas as suas obras de terror vai ser a família. Como ele consegue subverter esse valor tão positivo dentro do senso comum em algo horrível. E muitas das vezes através de coisas simples que, de fato, nos circundam. Eu tenho certeza absoluta de uma coisa. Todo mundo que assistir esse vídeo até o final vai conseguir assimilar alguma coisa que já aconteceu consigo mesmo. Vai conseguir se lembrar de alguma coisa que aconteceu consigo mesmo. Ou com alguém da própria família. Ou na família de algum conhecido. Até porque, sempre, o ponto de partida, nesses filmes de terror do Ari Aster, é algo banal. Alguém tendo dificuldade para lidar com o luto, o relacionamento de um casal que não está funcionando bem. A relação entre pais e filhos sendo problemática. Pais sendo narcisistas com os filhos, querendo ditar o futuro deles e como eles devem se portar. Uma mãe tendo dificuldade em entender que o filho não é mais uma criança e está indo viver sozinho a sua vida adulta. E a lista segue. E uma outra ideia muito interessante que esse cara entendeu e explora muito é que você não pode fugir da sua família. Você, na vida, vai escolher seus amigos, seus parceiros, seu caminho profissional. Mas, se você nascer numa família problemática, tóxica, quebrada, você não tem escolha. Você nasceu condenado e ligado a ela. Frase dele mesmo sobre isso. Eles são as pessoas de que estamos mais próximos. Se é a família em que você nasceu, então você não tem escolha no assunto. Você também não pode realmente se separar deles. E eu acho que essa situação é muito interessante. E agora que já entendemos esses conceitos básicos, vamos debater em cima de alguns curtas e longas do Ariaster para entendermos com ainda mais detalhes como ele aplica essas ideias em suas obras. Mas antes de continuarmos, o intuito desse canal é apreciar o terror, mas apreciar com profundidade. Aqui nós dissecamos as obras, os movimentos artísticos, os vários subgêneros que existem, trazemos ensaios, biografia dos artistas, levantamos debate. Resumindo, é um conteúdo feito de fã para fã com todo o capricho que conseguimos entregar. Fazer isso tudo custa muito tempo e trabalho. O nosso conteúdo demanda um longo tempo de produção. E o retorno que nós temos no YouTube não é significativo. E é por isso que nós precisamos da ajuda de vocês, ajuda financeira mesmo, para nos ajudar a manter o projeto. Através da nossa página no Apoia.se, apoia.se barra ucovil, você pode participar do nosso financiamento coletivo. E entrando para o nosso time, você de quebra recebe várias recompensas. Participa do nosso grupo no Zap, onde a gente bate muito papo. Temos servidor no Discord, sorteios de livros, mangás e HQs todo mês, clube de leitura e por aí vai. Apoia.se barra ucovil. Muito obrigado a cada um de vocês que já estão nos apoiando. Esse vídeo é para vocês e eu espero que estejam gostando. Voltando então, vamos começar pelo curta. A coisa estranha sobre os Johnsons, de 2011. Só lembrando que todos os curtas que estiverem disponíveis no YouTube, eu vou deixar link na descrição. Tu pode assistir de graça, eu vou deixar só os legendados, muito bom, vale a pena, ok? O curta conta a história de um pai que um dia, sem querer, pega o filho no flagra, se masturbando. Ele pede desculpas e tenta amenizar ali a situação, explica para o filho que isso é natural e todo mundo faz. Mas o que ele não sabia é que o menino estava praticando esse ato olhando para uma foto dele, do próprio pai. O curta avança no tempo e nos mostra que essa atração que o garoto sentia pelo pai cresceu junto com ele e se tornou algo bizarro. Agora adulto, o filho abusa do pai. E a vítima, o pai, não consegue externar isso. Ele até chega a escrever um livro contando tudo o que vem sofrendo. Mas o filho, seu abusador, descobre o livro e queima. Com isso, ele silencia de uma vez por todas o seu pai. E a mãe da família tem ciência de que isso tudo está rolando, mas ela simplesmente finge que não. Se finge de cega, surda e muda em relação aos abusos. Não porque ela é uma vilã, não porque ela gosta, não porque ela é ruim. Ela simplesmente não sabe como agir. A situação é tão impactante que deixa ela paralisada. E essa experiência que Ariaster nos traz, apesar de perturbadora e difícil de assistir, infelizmente não é algo de outro mundo. É algo muito comum. O abuso sexual está dentro da realidade de muitas famílias. A única coisa que o Ariaster fez diferente aqui foi inverter alguns dos papéis dentro de toda essa tragédia. Em vez de ser um pai abusando de uma filha mulher, é um filho homem abusando de um pai. É o inverso de uma realidade terrível e rotineira, mas ainda assim também é algo muito possível de se acontecer. E ainda tem o detalhe da mãe, a parcela da família que sabe o que está acontecendo, mas seja lá por qual motivo for, por medo, por vergonha, por culpa, não faz nada. E a grande cereja do bolo, o toque de gênio do Ariaster, nesse curta, é que esse abuso é defendido pelo filho como um ato de amor. Na cabeça dele, o que ele está fazendo não é errado, por mais que o pai não esteja em consenso com aquilo. Para o abusador, aquilo é apenas amor. Você não sabe como é que é uma menina. Eu sei como é que é uma menina. Eu peguei minha filha um dia, dei beijo nela, falei que amava ela. Ela passava e eu falava assim, nossa, que mulherão, ai, se eu te pego. Aí ela ficava assim, credo pai, você já é da mamãe. Aí, dava beijo nela. Um dia ela distraiu assim, eu dei um beijo na boca dela. Ela falou assim, que isso pai? Eu falei assim, porque quando eu encontrar seu namorado, eu vou falar assim, você é o segundo. Eu já beijei. Acreditem se quiser, isso é um pastor, líder religioso, defensor da família tradicional e dos bons costumes. E aí eu repito o que eu sempre digo. Essa galera que comete atos bizarros, medonhos, horríveis, sempre inventa na própria cabeça alguma desculpa para justificar essas atrocidades e conseguirem dormir à noite. Prosseguindo, próximo curta do Ariaster, Moon Chausen, de 2014. Conta a história de um garoto que terminou o ensino médio e ele está prestes a sair de casa para ir para a faculdade. Mas, em segredo, a sua mãe não suporta a ideia dele a deixar. Ela chega a imaginar o pesadelo que seria para ela, o seu filho saindo de casa. De, no futuro, ele conhecer outras pessoas importantes para sua vida, namorar, construir sua família. Enfim, de se separar dela e viver sua própria vida. Ela é, sim, uma mãe amorosa, mas protetora até demais. Apesar da relação deles ali superficialmente ser saudável, por baixo dos panos, ela é muito controladora. Com todos esses fantasmas em sua cabeça, ela tem a ideia de colocar na comida do filho um remédio que causa mal-estar na tentativa de impedir a sua mudança. Ela começa a envenenar ele, vagarosamente, alguns dias antes da viagem. O menino, então, fica muito doente e, quando chega a data que seria o dia da partida, o dia da despedida, ele acaba morrendo. E a mãe fica desolada com o que fez, porque ela não queria matar o menino. Ela queria ter ele perto dela para sempre. Mas, ao fazer isso, acontece exatamente o que ela temia, mas de uma forma muito pior. Ela não o perdeu para a vida. Ela o perdeu para a morte. Essa figura materna retratada no curta não aceita o fato de que os filhos possuem autonomia e não são propriedade dos pais. Os filhos também são pessoas únicas, com suas singularidades e subjetividades, que vão crescer e viver suas vidas, seus sonhos, suas vontades. Mas existem pais que não aceitam isso e acham que podem controlar a vida do filho para sempre. Não suportam a ideia de perder o controle sobre o outro. A mãe, nesse caso, super apegada e controladora, preferiu o filho doente, mas sob sua tutela, do que um filho bem e saudável, fazendo suas próprias escolhas, sendo um ser independente. E Munchausen termina com o funeral do menino. Mais uma vez, aqui vem aquele toque de gênio do Ariaster. Temos um retorno visual muito incrível. Antes, a mãe havia se imaginado perseguindo o carro do filho enquanto ele ia embora para fazer faculdade. Agora, ela de verdade persegue o carro que está levando o caixão dele embora. Uma última curiosidade é que o nome desse curta faz referência a uma doença de verdade, a síndrome de Munchausen. Essa síndrome acontece quando uma pessoa finge sintomas ou força de verdade o aparecimento de alguma doença em si mesma ou em outra pessoa. Um exemplo possível é quando pais fazem isso com os filhos para passar mais tempo com eles ou para mostrar para eles que eles ainda precisam ser cuidados e por aí vai. Mas, se em Munchausen, apesar de tudo, mãe e filho se davam bem, em Bolta em Medo, de 2023, vamos ser apresentados para uma mãe narcisista ao extremo. Que dedicou todo o seu amor distorcido ao seu filho e esperou que cada sopro de respiração do garoto fosse dedicado a ela também. Cada gosto pessoal do garoto, cada nuance individual dele era interpretado por ela como traição, como ingratidão. Por exemplo, até mesmo se o garoto quisesse brincar sozinho com um carrinho ou um barco, ela não aceitava e guardava rancor. Tudo, literalmente tudo, tinha que ser com ela. Óbvio que uma relação assim nunca funcionaria. A mãe rancorosa, manipuladora, mentirosa, egoísta, narcisista, cria um filho quebrado, cheio de ansiedades, traumas e depressão. Com uma mentalidade estilhaçada, Bol é um verdadeiro fracassado. Não tem vida social, não tem vida profissional e que apesar de não gostar de estar na presença, é completamente dependente da mãe. Dependente financeiramente e dependente também emocionalmente. E aqui vem um pensamento muito interessante em cima desse conceito do Ariaster de não escolhemos nossa família e nunca conseguimos nos separar realmente dela, por mais que sejam ruins. Bol sabe de tudo o que a sua mãe fez de ruim com ele, mas ao mesmo tempo que ele a odeia, ele também a ama. Ele genuinamente a odeia e a ama ao mesmo tempo. Ele busca a sua aprovação. Quando as coisas vão muito mal, é por ela que ele chama. Esse laço familiar é algo que desafia qualquer lógica. E deixando o melhor pro final, os filmes que consagraram a carreira de Ariaster, que apesar de serem filmes relativamente novos, recentes, já são clássicos, Hereditário e Midsommar. Em Hereditário de 2018, vamos ver como o luto e o rancor, como traumas do passado, coisas que as pessoas guardam no coração, podem fazer uma família desmoronar. A história começa com a morte de Ellen, a mãe de Annie. Annie é a mãe de Charlie e Peter. Ou seja, Charlie e Peter são netos da Ellen que acabou de morrer. E a família está em luto. Mas antes da morte da velha, essa família já possuía alguns problemas. Annie sempre teve um relacionamento complicado com a sua mãe e ela vai repetir essa complicação com os próprios filhos. Vocês já viram aquele cartum bonitinho de quebre o ciclo? Pois é, Annie não quebrou. Sua mãe a criou de forma esquisita. Ela está criando seus filhos também de forma esquisita. Mas ela sabe disso. Ela tem consciência disso. E se sente culpada. Aliás, a genialidade do título desse filme já começa aqui. Hereditário, entenderam? E fica mais genial ainda com a próxima camada do filme. Mas eu não vou falar muito dela aqui. Aliás, eu não vou falar dela aqui para não dar spoiler e também para a gente não fugir do assunto. Pois bem, a família está em luto por causa da avó. Annie já não estava muito bem. Se sentindo distante de seus próprios filhos e consequentemente culpada. O clima em casa está muito triste, melancólico, opressor. É como se nada pudesse piorar. E aí, piora. Charlie vai morrer em um acidente horrível de carro, de uma forma brutal. E o pior de tudo, não há nenhum outro envolvido nesse acidente a não ser Peter. Quem estava dirigindo o carro, voltando de uma festa, era ele, o próprio irmão. A partir daí, o clima ruim se intensifica. Os elos que uniam aquela corrente familiar estão quebrados. O filme utiliza o luto como um catalisador para a deterioração das relações. E um ponto muito interessante é que a mãe tem muita dificuldade em não culpar Peter pela morte de Charlie. Peter também tem dificuldade em não se culpar pela tragédia. E o desespero leva Annie a explorar o sobrenatural. É aí que ela descobre segredos perturbadores sobre sua mãe, que estava envolvida com atividades ocultistas quando ainda estava viva. E com o desenrolar dos eventos da história, a família desmorona de uma vez. Vemos a mãe perder gradualmente a sua sanidade e Peter ficar cada vez mais aterrorizado e isolado. Ari Aster explorou a noção do trauma passado de geração em geração em hereditário. E o ocultismo nesse filme, e eu estou falando assim para não dar spoiler, se você assistir você sabe do que eu estou falando, é uma grande metáfora para esses traumas familiares que vão sendo passados de avó para mãe para filhos. Os traumas podem ser passados de geração em geração. Não são apenas as doenças físicas que são hereditárias. Em Midsommar de 2019, Ari Aster vai nos trazer um novo conceito de família e levar esse drama familiar para um ambiente totalmente diferente. Danny Ardor, nossa protagonista, está passando por um período difícil em sua vida depois que sua irmã se suicidou e matou juntos seus pais. Danny agora só tem seu namorado, Christian, para se apoiar. Só que ele já estava querendo terminar com ela antes de toda essa tragédia. E agora não consegue. O relacionamento dos dois é central para o drama do filme. Christian já não gosta de Danny, ele está emocionalmente distante e incapaz de fornecer o suporte que Danny precisa de verdade, mas Danny se mostra muito dependente dele. Eles se juntam a outros amigos e vão para um festival de verão da Vila Harga, na Suécia. O festival acontece a cada 90 anos e promete ser uma verdadeira experiência cultural única. Ao chegarem na comunidade que é muito isolada do resto da civilização, eles são recebidos muito que calorosamente pelos moradores, que vivem de acordo com antigas tradições pagãs. Inicialmente, tudo parece ser uma celebração festiva, mas logo os visitantes percebem que os rituais são muito violentos e bizarros. Eles vão testemunhar suicídios ritualísticos e outras práticas culturais muito diferentes e que para as nossas percepções e valores convencionais são muito macabras. Só que, vocês se lembram que no começo do vídeo a gente falou um pouco, a gente deu alguns exemplos de famílias comunitárias. Pois é, aqui vai ser mais ou menos isso. Se uma pessoa está triste, todos vão compartilhar aquela tristeza. Se alguém está feliz, a comunidade toda vai compartilhar também essa felicidade. No final do filme, e eu sei que eu vou soar bem vazio agora, mas mais uma vez é para não dar muito spoiler, muita coisa ruim acontece. E, apesar disso, quebrando completamente a expectativa, temos uma expressão de serenidade no rosto de Dani. O que acontece? Por mais que Dani saiba que algumas das tradições daquele lugar sejam absurdas, ela fica mais impactada positivamente por causa desse conceito de família do que negativamente por causa dessas práticas. A balança pesou positivamente para ela, como se ela tivesse encontrado seu lugar no mundo, sua nova família. As interpretações aqui podem ser várias. Uma das interpretações que a Roberta decidiu trazer para o roteiro desse vídeo é que tem gente que prefere, sim, estar mal acompanhado do que sozinho. O filme nos mostra como o trauma pode fazer com que alguém busque refúgio em lugares inesperados e potencialmente destrutivos. O luto de Dani e seus traumas familiares a tornaram vulnerável e suscetível a buscar conforto num lugar nada saudável. E uma segunda interpretação que a gente vai trazer aqui para vocês é que vocês se lembram que também existem as famílias escolhidas. Às vezes, os pais rejeitam ou abandonam os filhos. Nesse caso da Dani é um pouco diferente. Ela perdeu os pais mesmo para a morte. Mas, enfim, ela escolheu essa nova família. Ela se integrou numa nova família sem laços de sangue. Mas, ainda assim, para ela é uma família e que vai preencher aquela lacuna deixada pela outra. Bom, acho que depois disso tudo já ficou muito clara essa ideia de como uma família de várias formas diferentes pode significar a ruína de uma vida. Ariaster demonstra em suas obras um fascínio pelos laços que nos unem. Ele está e nos deixa ciente de que existe, sim, amor, óbvio. Mas também muitas feridas físicas ou não. Abusos, complexidades negativas. Nisso que chamamos de família. Considerações e observações finais. O que a gente pode mais acrescentar aqui nessa conversa antes de fechar o vídeo? Para começar, de que esse papo conservador, de que a família tradicional é o único modelo a ser seguido, é completamente idiota. É óbvio que a nossa civilidade nos trouxe até aqui. Mas a gente esteve evoluindo até agora. Então, quem disse que para por aqui? Também é preciso entender que o que dá certo para algum pode não dar certo para outro. O exemplo aí não falta, é até piada. O pai que vai comprar cigarro ou os pais conservadores e defensores da família tradicional, ou seja, pai, mãe e filhos, mas que não colocam aqui nessa fórmula, dentro desse cálculo, as prostitutas, as amantes ou até mesmo as famílias secundárias que eles têm em segredo. E por favor, não vamos ser idiota, não vamos ser bobo. Isso chega a ser infantilidade. Aquele papo de que querem destruir a família tradicional, querem destruir a nossa família. Cara, para, cara. Você não está no universo da Marvel, onde tem uns vilãozinhos bobo que querem sair destruindo as coisas sem motivo. Esse papo chega, cansa, mano. Olha só, eu acho que padrões existem. E essa família tradicional é o padrão da nossa sociedade. Beleza, quem discorda disso está maluco. Mas as coisas fora do padrão podem ser boas também. E na verdade, o padrão pode ser horrível ou simplesmente inviável para algumas pessoas. Todos nós sabemos o quanto um núcleo familiar saudável faz bem para todo mundo em todas as fases da vida. Mas, infelizmente, para algumas pessoas não é assim. E uma família pode ser algo ruim e problemático. E problemático em vários níveis. Pode ser meramente incômodo às vezes ou pode destruir completamente a sua vida física e psicologicamente. Enfim, pessoal. Aqui no Covil, a gente acredita em vários tipos de família. Se cerque de pessoas que você ama e que você saiba que te amem também. Preferencialmente de um jeito saudável. Quer ajudar o canal? apoia.se barra o Covil. Espero ver todo mundo aqui no próximo vídeo. E fui! Tchau, 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 tchau.